Olá, colegas advogados e advogadas. No programa de hoje, quero destacar a questão que envolve o cancelamento dos nossos cursos e eventos temporariamente em virtude do coronavírus. Seguimos as recomendações tanto do Ministério da Saúde como de outras instituições ligadas ao Poder Judiciário. O momento é de cuidarmos um dos outros. A nossa OAB tem condições tecnológicas para transmitir online seus eventos. Por isso, vamos organizar como disponibilizá-los em nossas redes sociais. Também pedimos aos colegas, advogados e advogadas, acima de 60 anos em especial, ou aqueles em tratamento de doenças crônicas e debilitantes, que observem os cuidados com sua saúde e também de seus familiares. Lembre-se que você está se afastando temporariamente dos fóruns e de seu escritório, para não se afastar da vida. OAB Santos informa em seus veículos de comunicação as recomendações que nos chegam para melhor prevenir a classe dos advogados e também seus clientes. Lembrando que esta não é a primeira situação de embate de nossa classe e sempre estivemos unidos junto à população. Também estamos passando para vocês todas as informações que envolvem os poderes judiciários, em especial TRF3, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Contem conosco! Apesar de estarmos temporariamente um pouquinho afastados no contato pessoal, estamos ligados online em nossas redes sociais, sempre para auxiliar e prestar um bom serviço a você e toda a comunidade. Meu muito obrigado!